É fácil fazer isso, é fácil, Javá mostra que é fácil Rafa, o Mister e Javá no beat Nada boladão, baby Quando me olhou, desconfiou Da minha mãe e do robô Não demorou, na XJ tu me fio Toda produzida pra fuder minha vida De quatro meses, dessa mina triudou Gosto quando faz loucura, mamacita embaixo do Pede pro bota tudo, cê tá gostoso Fala que tá com saudade do gosto escorrendo no rosto Hoje é balão Pede pro bota tudo, cê tá gostoso Fala que tá com saudade do gosto escorrendo no rosto Hoje é balão Vapu, vapu, vapu com pressão Vapu, vapu com pressão Bota a palma da mão no chão e vapu, vapu Pede pro bota tudo, cê tá gostoso Fala que tá com saudade do gosto escorrendo no rosto Hoje é balão Ele provoca tudo, senta gostoso Fala que tá com saudade do gosto, escorrendo no rosto Hoje é balão E aí, Giovanovitch A ordem é daqui pra lá Porque de lá pra cá é contramão Rafa, o Mister e Giovanovitch O negócio fazer isso é fácil Nada boladão, bem enverrando Me olhou, desconfiou Da minha mãe do robô Não demorou Nas XJ do bonfim Toda produzida pra fuder minha vida De quatro meses sem mina tem o dom Gosto quando faz loucura Vamos assim, tem baixo o tu Pede pra eu botar tudo, senta gostoso Fala que tá com saudade do gosto, escorrendo no rosto Hoje é balão Pede pra eu botar tudo, senta gostoso Fala que tá com saudade do gosto, escorrendo no rosto Hoje é balão É vapo, vapo com pressão Vapo, vapo com pressão Bota a palma da mão no chão É vapo, vapo com pressão Pede pra eu botar tudo, senta gostoso Fala que tá com saudade do gosto, escorrendo no rosto Hoje é balão Pede pra eu botar tudo, senta gostoso Fala que tá com saudade do gosto, escorrendo no rosto Hoje é balão Pede pra eu botar tudo, senta gostoso Fala que tá com saudade do gosto, escorrendo no rosto